Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Bola pro meio da área Chegou pra isolar a bola, que tava passeando ali pela defesa Procurou alguém ali na frente Saiu pela lateral Passe por cima. Apareceu bem na hora. Abriu o jogo pela ponta. Toque pelo alto. E ele recebe em boa posição na ponta. Olha lá, ela está indo para o meio da área. Metida de bola por cima. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Tentou o drible, mas foi desarmado. Já passamos dos 15 minutos. Milton, fora você e eu. Parece que não tem mais ninguém acordado aqui. Pega esse controle, o negócio de chutar. Aí chuta, caramba. Faz alguma coisa. Aí não. Tem que jogar lá para frente. Chegou na hora certa. Passou pelo marcador. Recebeu livre na ponta. A bola desviou no zagueiro e foi para esse canteio. O zagueiro chegou para afastar o perigo. Lá vem o tiro. Jogou na frente para ver o que dá. E volta a bola para o goleiro. Ih, rapaz. Agora complicou para eles. Passe para frente. Meteu a bola ali na ponta. Buscou o companheiro pelo alto. A batida. Provou. Jogou para o lado que estava mirado e foi forte na casa. Romero. Romero. Para fora, mas foi por ponto. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Meteu um bico nela. Lá para frente. Fez a inversão do jogo. Lá vem a batida. Olha o perigo. Essa bola só entraria se o goleiro fosse eu. Tem que ter muita petulância, prepotência, arrogância para tentar um chute como esse. Só se o goleiro ajudasse. Bola enfiada entre a marcação. Vem o passe. Chegou portando na balada. Ele tira a bola de qualquer maneira dali. Metida de bola ali para o companheiro. Lançamento por entra-de-feira. Chegou. E gol. Gol. Essa aí até eu, hein, que não jogo nada. Fazia esse gol. A zaga não viu a cor da bola. O goleiro não viu a cor da bola. E quem sabe faz o que fez, né? Belo gol. Grande jogado com um cara que sabe executar. E o time sai na frente. 1 a 0. Agora vai. O jogo vai pegar fogo mesmo depois desse gol. Imagina só se ele fura essa bola. Hum, que passe açucarado. Roubou a bola. Colocou a bola na frente. Meteu a bola para a frente. Chegou e cortou. Aplica o árbitro. Fim da primeira etapa. O ataque fez a diferença na frente, mas foi o meu campo. Fundamental na criação e na contenção. Está fazendo muito bem esse trabalho e justificando a vitória. somente um gol no primeiro tempo. Vitória magrinha. Já arrumou a bola para a segunda etapa. O jogo certamente vai ficar bem mais aberto, o que é bom para o espetáculo e claro para você que está em casa assistindo. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Chutão para frente. A defesa está muito atenta. Assim não vão conseguir a penetração. Rodriguinho. Ele mandou a bola para a frente. Enganou a defesa. Aqui é o local ideal para o cruzamento, hein? Que cruzamento horroroso, hein? Decidiu jogar pela ponta. A metida de bola. Opa! Que beleza! Jogou por cima, ali no meio. Jogou a bola lá para frente. A metida de bola para frente. Meteu a bola para frente. Tentou o passe. Recebeu o passe. Como diria o grande e modesto filósofo, só marca quem ataca. Mentira, nesse caso eu não falei isso. Tem que pressionar, não tem o... A batida! Ele estava na cara do gol e perdeu, hein? Que fase! Uma linda bola enfiada pelo alto, mas a finalização é muito legal. Substituição nos dois times, aproveitando a oportunidade para trazer sangue novo do banco. Mandou a bola para frente. Ele estava esperto no lance, hein? A equipe ganha o lateral. Ele mandou a bola para frente. Mandou a bola para o ataque. Meteu um bico nela, lá para frente. Vai tentar a batida! Vem a batida! Passou muito perto do grupo. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Fez o lançamento para frente. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Ele continua com a bola, apesar da marcação. É falta nele! Desse jeito, facilita a defesa. Juninho Capsaba. Bola enfiada pelo meio da defesa. Perdeu o equilíbrio e a jogada. Parece meio tarde, né? Mas pelo menos a defesa está mais organizada agora. Lançamento por entre a defesa. Eles não sentaram em cima da vantagem. Estão buscando o jogo, querendo mais gol. Aldívia. A defesa cortou mais uma vez. Abriu pela esquerda. Tentou o passe. E ele recebe em boa posição na ponta. Agora não dá para perder. O jogo não acabou ainda. A defesa tem que dar mais ligada. Metida de bola ali para o companheiro. O Fortaleza está conquistando um belo resultado. Passe para frente. Ele prefere recuar a bola. Fim do jogo. Quem não viu o jogo não acredita que esse 1x0 removeu o problema. Tem hora que tem que fazer o que foi feito. Ganhou, está ótimo. Podia ser melhor, claro. Por enquanto, está bom demais. Obrigado, Mauro, por estar conosco nesta tarde. E vamos lá.